Sim Notícias, oferecimento Hotel Ives Styles São Mateus, Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá minha gente, começa agora mais uma edição do Sim Notícias, você vai ver os principais fatos de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira. É muito grave o estado de saúde de um dos feridos em acidente que matou duas pessoas em Soretama nesta manhã. Polícia Militar apreende maconha e crack em operação no bairro Interlagos. O Hospital Rio Doce está entre os filantrópicos beneficiados por fortaria do governo do estado. E no Dia Mundial dos Doadores de Sangue, nossa reportagem foi ao Emo Centro de Linhares conferir a situação por lá. Confira também na edição de hoje. A audiência pública discute o manejo de resíduos sólidos em Linhares. Veja também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A entrevista do nosso último bloco de hoje é com o empresário Alassi Rossetti. Ele veio a Linhares para uma palestra com empreendedores e fala sobre marketing multinível. E o esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Esta edição também é transmitida através do canal 20 pela RCA para toda a grande vitória. Está internada em estado grave no Hospital Rio Doce, uma das vítimas do acidente na BR-101 em Soretama. Na batida entre dois carros, duas pessoas morreram no local e outras seis ficaram feridas. Um acidente grave e de grandes proporções travou o trânsito da BR-101. Dois carros de passeio colidiram de frente no quilômetro 119 na cidade de Soretama, norte do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um veículo Fox Prata de placas HCO 7616 da cidade de Belo Horizonte trafegava no quilômetro 119 sentido São Mateus Linhares, quando tentou fazer uma ultrapassagem indevida colidindo de frente com um veículo AP branco de placas PPK 3633 da cidade de Soretama, que pertence a uma empresa que trabalha no ramo de exportação de mamão. A batida deixou várias vítimas. Seis foram levadas para o hospital HGL. Uma foi transferida ao Hospital Rio Doce por causa da gravidade dos ferimentos. Uma outra vítima foi levada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Entre os feridos estão Raulina Marciel e Enivaldo Oza, que foram cuidados no Hospital Geral e não correm risco de morrer. Joaldo Mendonça Santos deu entrada no Hospital HGL, mas foi transferido logo depois para o Hospital Rio Doce. Entre as vítimas fatais estava Vilma Alves Martins, que estava de carona no veículo Fox. Ela tem 38 anos. E Adenoal Afonso Borges, de 28 anos, funcionário da empresa exportadora de mamão, morador de Soretama. Horas depois do grande impacto do acidente, a pista foi liberada para o trânsito, porém deixando preocupações. É que a incidência de acidentes nesse trecho é considerada muito alta pela Polícia Rodoviária Federal. A expectativa, por causa do feriado prolongado, é que o movimento aumente consideravelmente. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Rio Doce e HGL, aqui em Linhares, e um ferido foi levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de maconha e crack. Foi na região do Interlagos 2, na tarde desta quarta-feira. A imagem foi enviada para nós pelo comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, que afirmou estar intensificando o combate ao crime aqui em toda a região. A droga e os suspeitos detidos nesta operação foram levados para a Delegacia Regional de Linhares. O Hospital Rio Doce é uma das entidades filantrópicas capixabas, beneficiadas por uma portaria assinada pelo governo do Estado, que altera o valor da diária de UTI, UTIP e UTIM, de R$ 800 para R$ 1.000. A medida contempla ao todo 12 hospitais filantrópicos no Espírito Santo. Com isso, os hospitais vão receber um incremento financeiro total de R$ 15 milhões por ano. Os valores serão investidos na manutenção de um total de 240 leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrico, oferecidos em todas essas unidades hospitalares. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios, com Franco Fiorotti. O setor exportador de mamão do Brasil teve um importante avanço neste mês. Após uma agenda intensa de trabalho com foco nesse tema, principalmente nos últimos dois anos, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papai Abrapex, sediada aqui em Linhares, firmou um acordo com os governos brasileiro e norte-americano para garantir eficiência ao setor produtivo e exportador de mamão e também manutenção da segurança nas exportações da fruta para os Estados Unidos. A mudança ocorre após diversas reuniões entre as partes envolvidas nos últimos anos, que culminou na assinatura, no mês de outubro, do novo plano de trabalho operacional para o programa de exportação de mamão do Brasil para os Estados Unidos. A principal alteração com esse novo plano é no procedimento de inspeção do mamão para exportação. A partir de agora, técnicos habilitados pela Abrapex irão realizar os procedimentos necessários de inspeção de campo e também na etapa de higienização em embalagens da fruta, sendo auditados pelos fiscais do Ministério da Agricultura, que até então faziam toda a inspeção. Com o baixo quantitativo de fiscais federais, o plano anterior dificultava muito o processo e gerava entrave nas empresas. Eu participei desse processo pela Abrapex e foram diversas reuniões nesse período para chegar nessa mudança das regras. Esse novo acordo foi importante para não comprometer a competitividade das empresas aqui do Brasil, em especial aqui da nossa região. Nós temos um histórico muito positivo nas exportações de mamão para os Estados Unidos. O setor sempre seguiu as exigências para o comércio do mamão para aquele mercado. E devido ao sucesso do plano, os órgãos de defesa vegetal dos países e o setor exportador definiram os novos procedimentos que garantem a segurança e qualidade da fruta exportada e desburocratiza alguns procedimentos. Após a assinatura do plano, técnicos das empresas exportadoras e do Ministério da Agricultura se reuniram em Vitória para poder alinhar a operacionalização dos novos procedimentos que já passam a valer no mês de novembro. Muito obrigado, Franco, pela sua participação. Até a próxima semana. Veja como fica o tempo neste feriado de Corpus Christi em toda a região. A quinta-feira será com sol e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Em Colatina, mínima de 16 e máxima de 30. São Mateus, com mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco, após o nosso intervalo, no Dia Mundial do Doador de Sangue, nossa reportagem foi ao Hemocentro de Linhares e conferiu como está a situação por lá. Daqui a pouquinho. No Dia Mundial do Doador de Sangue em Linhares, teve gente que se sensibilizou com as dificuldades do Hemocentro aqui da cidade e foi fazer a doação pela primeira vez. Hoje é dia de lembrar que doar sangue é, de fato, doar vida. Enquanto na cidade de Linhares a incidência de doadores oscila, a demanda só cresce, gerando uma grande preocupação. Os apelos para que os moradores doem sangue têm dado certo. Nós encontramos dois casos de doações feitas pela primeira vez e os motivos acabaram sendo os mesmos. Eu estou doando por uma questão que a minha irmã está necessitando, né? E eu sempre pensei assim, não, isso não vai acontecer na minha casa, né? Mas a gente se engana porque sempre acontece na casa da gente, né? Então aconteceu na minha casa e eu digo que a partir de hoje eu vou estar sempre doando, entendeu? Que é uma coisa necessária. Essa moradora disse que os motivos são os mesmos, mas que daqui para frente não vai deixar de doar sangue porque existem outras pessoas que não são seus familiares precisando. Estou doando sangue para minha cunhada que está precisando e pretendo doar outras vezes. Já tinha vontade, mas tinha um pouquinho de medo. Esse foi um pontapé, então? Sim, sim. A partir de agora eu vou estar sempre doando, com certeza. O Dia Mundial do Doador de Sangue foi lembrado no hemonúcleo de Linhares com mais doadores à disposição. Uma lembrança importante. Esse dia é importante porque a gente está comemorando o Dia Mundial do Doador de Sangue. É importante que a população seja conscientizada em relação a isso. Nós temos que abastecer os hospitais aqui de Linhares e também o São Camilo de Aracruz. Então é sempre necessário que esteja doador de sangue aqui. Pois é, para quem deseja se tornar um doador, procure o Hemocentro que fica ali ao lado do Hospital Rio Doce, no centro de Linhares. Uma audiência pública discutiu nesta terça-feira em Linhares o processo de concessão dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. O encontro aconteceu no auditório da Universidade Aberta do Brasil, UAB, no bairro Novo Horizonte. Na primeira parte da audiência, o público ouviu as explicações de Sérgio Augusto Caruso Filho, que é sócio da ZIG, a Engenharia Limitada e a empresa de São Paulo, que presta assessoria e consultoria sobre o modelo de PPP, a parceria público-privado, que a Prefeitura de Linhares pretende adotar. Os participantes da audiência também puderam fazer questionamentos sobre o modelo apresentado. Veja como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 425,00 a saca. Arábica 7,00 está valendo R$ 411,00. Comilô Tipo 7, R$ 406,00 a saca. Bom, e nesta quinta-feira, o feriado é de Corpus Christi, né? Os católicos celebram o Corpo de Cristo. Em Colatina, o nosso colega jornalista, Altemar Collen, conversou com o bispo diocesano de Colatina, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias. Vamos começar aqui com o bispo do Corpo de Cristo da César, do Atina, para um pouco dessa data que o doutor de Cristo tem que olhar de verdade com o bispo que mais uma vez você tem, né? E por que o Corpo de Cristo se levar um pouco justamente no anseio? Então, a festa do Corpo de Cristo, do Corpo de Cristo, é um desmembramento da quinta-feira cinta, quando o anseio era um velhamento entre o Trigo Pascal no quinto, na sexta-feira santa do domínio de Costa. Como uma quinta-feira santa não vai para o finalizar o quinto, nós temos também a instituição do Ministério do Anovo. E a celebração do Lago Pé, o anseio, então, só no resumo da instituição da Índia para a esquerda, agora, propôs a festa da Santíssima Trindade, nesta quinta-feira sequente. É uma festa, entre a gente como festa publicamente da nossa fé na Eucaristia, na presença de Jesus, no seu corpo, sangue, alma, dignidade, presente em um soframento da Eucaristia, no outro de fé. Como Jesus se criou, e esse triunisco, é o meu corpo, está o meu sangue, o nosso risco, é o meu glória de mim, nós atualizamos este acontecimento em cada Eucaristia que nos sentimos. Nós fazemos esta festa normalmente, publicamente, para manifestarmos por toda a população, para todas as pessoas, este aluno que nós temos na Eucaristia, e esta é a nossa festa. A festa também da unidade da comunidade da igreja. A Eucaristia é o centro, onde nós vemos a centralidade da igreja. O prazo de inscrições para o projeto FAMIS nas comunidades, na Faculdade de Música aqui do Espírito Santo pelo programa Ocupação Social, termina no próximo domingo, dia 18. São 360 vagas para os cursos de violão, de voz e de percussão, incluindo aulas de pandeiro, surdo, tantã e chocalho. As turmas serão abertas nas comunidades de Interlagos, aqui em Linhares, e no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Serão 180 vagas disponíveis para cada bairro. Para se inscrever, basta acessar o site direitoshumanos.es.gov.br Também é possível fazer a inscrição pelo site da FAMIS, famis.es.gov.br Projeto importante, hein? Vamos conferir os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Ô, Cláudio, a quarta edição do BSB Workshop vai ser realizada no próximo dia 24, vai ser num sábado, no Hotel Deys em Centro de Linhares. O assunto é saúde no esporte, com palestras, oficinas e a participação de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, entre outros profissionais do setor. conosco aqui o Bruno Sibílio, para falar sobre o assunto. Bruno é da BSB. Então, este evento, Bruno, é para todos os públicos, né? Exatamente. É um evento que abrange todos os amantes dos esportes, principalmente de endurança, que são a corrida, o ciclismo, natação, o triatlon. Lá vão ser ministrados oficinas e vão ser falados vários tópicos que são relacionados com esses esportes. É, tem gente como o Dr. Werther Gomes, o Felipe Araújo, o próprio Bruno, tem a Alessandra, né? A Alessandra Brandão. Entre outros. E lá se aprende exercícios para se fazer em casa, né? Como é que é isso? Exatamente. Vão existir algumas oficinas e nessas oficinas vão ensinar algumas técnicas, seja ela de relaxamento ou de fortalecimento das regiões que são o principal foco do nosso workshop, que são os pés e a cabeça. Gente, investimento de grana mesmo, assim, ó, é 0,800. O que você pode é levar 2 quilos, pode ou não, deve, para poder se inscrever, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Aí pode fazer a inscrição. Vamos conferir aí? O Bruno já passou aqui para mim? Quarto Workshop BSB Cuidando de quem nos move. Quer dizer, pés e cabeça. Local, Hotel Deizem, dia 24 de junho, 13 às 17 horas, realização BSB Acessoria Esportiva. Inscrições www.bsbsbssoria.com. Está aí o telefone também na tela, 999-12-3251. Agora tem que correr! Para 150 pessoas já tem 70 inscritos. Já temos 70 inscritos em apenas 2 dias de divulgação. Então, gente, vamos correr! Valeu! É Sim Esportes no Sim Notícias! Valeu, Altemar! Obrigado pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Após o intervalo, eu converso com o Alassi Rosetti, que é empresário e fala sobre marketing multinível. Ele vem em Linhares para uma palestra nesta quarta-feira e conversou conosco. É daqui a pouco. Minha gente, nesse mundo globalizado em que vivemos, a gente tem ouvido muito falar de diversas modalidades aqui no mercado, marketing multinível, venda direta, são opções que as pessoas têm encontrado para conseguir uma renda extra e algumas têm até mudado de vida. Ao meu lado está o Alassi Rosetti, que é destaque nesse mercado já há algum tempo aqui no Espírito Santo e que está em Linhares hoje para um evento, um grand show em que vai esplanar sobre esse trabalho que tem feito aqui em Linhares. Tudo bem, Wallace? Tudo bem, Cláudio. Boa noite a todos, boa noite a todos telespectadores. É um prazer estar nessa cidade tão acolhedora para participar e compartilhar com as pessoas aquilo que está sendo, está sendo muito bom para a gente. Está certo. Wallace, muita gente tem dúvida do que se trata o marketing multinível. Que tipo de negócio é esse? É um negócio legal? Um negócio que realmente traz um bom retorno? E você estava contando a sua experiência que você realmente melhorou muito de vida financeiramente falando depois que passou a trabalhar nesse mercado? É, com certeza. O marketing multinível na verdade ele já por exemplo, só para você ter uma ideia nos Estados Unidos 16% do PIB americano é através de marketing multinível. Então já é usado, é um formato de negócio muito inteligente e que já é hoje fodindo no mundo inteiro. E no Brasil mais recentemente já há alguns anos já se mexe mas ainda existe muito preconceito sobre o que é marketing multinível. Na verdade marketing multinível é um conceito de você compartilhar consumo, de você compartilhar com seus amigos aquilo que você consome e que você gosta e que se as pessoas também passarem a consumir vai gerando renda. Tem que ter produto e tem que ter produto que de fato tem recompra. Esse é o grande segredo. Ou seja, a pessoa ajuda a potencializar e aumentar o mercado desse produto mais ou menos nesse sentido. Com certeza. O marketing de direito tem algumas vantagens. Você começar o seu próprio negócio com um investimento muito pequeno onde você vai construir a sua renda essa renda é residual é vitalícia, hereditária é outra coisa interessante pelo menos nessa empresa ela faz assim e você compartilha com seus amigos aquilo que você já consome no dia a dia a empresa desenvolve 560 produtos produtos de bem-estar produtos de consumo pessoal perfumaria, cosmética, higiene pessoal então você compartilha mais pessoas também desejam fazer aquele consumo e você vai formando uma equipe de consumo que vira um grande exército com certeza. O Wallace está falando exatamente da RinoD uma empresa que a gente já tem ouvido muito falar mas assim muita gente algumas ainda não sabem do que se trata ficam meio que na dúvida essa empresa surgiu onde exatamente o Wallace? Então a RinoD é uma experiência de um casal uma costureira e um torneiro mecânico que diante de uma necessidade de criar 4 filhos eles começaram a fazer uma atividade extra com catálogos vendendo de porta a porta venda direta depois de 5 anos eles resolveram montar a sua própria empresa que foi a RinoD e é uma experiência extraordinária eles montaram essa empresa com o conceito de seguinte oportunidade para que as pessoas mudem de vida e isso vem sendo difundido há 29 anos essa empresa nasceu em 88 então hoje ela vem crescendo durante os primeiros 24 anos só trabalhou com venda direta igual essas empresas que a gente conhece de catálogos de porta e porta e de 2012 para cá ela introduziu o conceito de marca multinível hoje essa empresa é bilionária terminou o ano com mais de 1 bilhão e meio de faturamento e temos a previsão esse ano de um faturamento de 3 bilhões nós estamos falando de um mercado recessivo pois é no momento difícil da economia então agora o ramo de cosméticos de produtos de higiene e beleza hoje se tornou essencial com certeza não existe crise existe crise qualquer segmento a pessoa para de comprar uma roupa para de comprar de ir no restaurante de algum tipo de atividade mas esses produtos se tornaram quase que essenciais ninguém fica sem o sabonete sem o condicionador sem escovar dente era impossível então eu costumo dizer se você for na casa de uma pessoa que está vivendo uma crise por exemplo está 1, 2 anos desempregado vai lá ver se ele deixou de escovar dente algum dia e usado desodorantes então é um mercado que não tem recessão não tem crise ou Alice agora que diferencial deve ter a pessoa tem que ser boa em venda qual é o diferencial que a pessoa que entra no negócio desse marketing multinível ela tem que ter olha bem existe o marketing multinível você na verdade é uma nova profissão que você vai aprender o grande problema que as pessoas às vezes ficam pensando que cai dinheiro do céu Deus é bom mas não é assim não as pessoas não tem que fazer a sua parte tem que correr atrás então você tem que aprender por exemplo o engenheiro estuda 5 anos um médico 6 anos mais 2 anos de residência para quem sabe depois de 10 anos começar a ganhar dinheiro o marketing multinível é a única profissão que você começa aprendendo já ganhando algum dinheiro como? fazendo algumas vendas para quem? os seus amigos compartilhando eu uso um perfume meu amigo sentiu o cheiro gostou eu vendi já comecei a ganhar algum dinheiro mas não requer nenhuma especialização é obviamente a pessoa que tem uma habilidade para a venda ela tem um resultado mais rápido pode se destacar mais mais rápido não é o meu caso muito pelo contrário a pessoa que me convidou para me conhecer o projeto eu resistia ao convite durante 6 meses até achando que precisava sair de porta em porta vendendo até o dia que eu conheci sim aí eu vi que hoje eu vendo hoje eu gosto de vender porque é muito paga muito para a venda você acha que há um certo preconceito uma falta de entendimento porque assim a gente viu algumas experiências relacionadas ao que se chamava de marketing multinível que ao final comprovou que não era o que a gente pode notar de diferente nessas propostas é uma diferença muito grande quando você o conceito de marketing multinível foi talvez algumas empresas se fantasiaram vamos dizer assim de marketing multinível usaram o nome mas não eram tinha um produto que ninguém usava não é o caso cada renda ela tem 560 produtos as pessoas se não existe nenhuma remuneração se não tiver produto vendido então são conceitos totalmente diferentes por exemplo você pega uma pirâmide financeira que é proibido por lei a pessoa todo o movimento é em cima de entrada de pessoas se parar de entrar pessoas rompe tudo quem chegou primeiro fica bem vou dar um exemplo a pessoa que me convidou ela está na graduação chamada diamante eu sou triplo diamante eu já passei já ultrapassou isso não acontece em pirâmide financeiro outro detalhe a empresa tem 29 anos ela tem 430 franquias espalhadas pelo Brasil 600 funcionários uma fábrica de 20 mil metros quadrados desculpa 12 mil metros quadrados lá em São Paulo onde virou referência até para a Anvisa para a indústria farmacêutica leva as pessoas lá para conhecer a fábrica então é uma empresa que tem uma estrutura invejável que poucas tem hoje no Brasil pois é o evento convite do pessoal de Linhares nesta quarta-feira no garagem pub ali no Center Norte Conceição a partir das 7 horas da noite está todo mundo convidado aí e o Wallace vai estar lá o que você vai levar para o pessoal nessa noite o Wallace é nós vamos fazer aquilo que é a missão da empresa compartilhar com os amigos a oportunidade que nós tivemos nós vamos contar aquilo que foi para a gente como que nós fizemos para obter o resultado que nós temos hoje então nós vamos compartilhar os amigos que já estão fazendo estão por certo convidando alguns amigos nós vamos estar juntos lá compartilhando dessa experiência para que outras pessoas também possam estar junto com a gente mudando também suas vidas porque já mudou a minha apenas 3 anos e digo de passagem achei interessante que nós estamos aqui conversando justamente hoje dia 14 de junho está fazendo exatamente 3 anos dia 14 de junho de 2014 eu iniciei esse projeto hoje está fazendo exatamente 3 anos e a gente está com um resultado muito interessante bacana quero agradecer aqui o Wallace Rosetti empresário empreendedor está nesse ramo de marketing multinível e veio a Linhares dar uma de suas palestras como tem feito em vários lugares do Brasil obrigado pela presença Wallace eu que agradeço a oportunidade e dizer para os nossos telespectadores que cuidado com o preconceito se alguém te convidou te falou assista vai ver pegue todas as dúvidas jogue as perguntas porque eu fico pensando se há 3 anos atrás eu mantivesse a minha postura quando a minha amiga me chamou não fosse ver a oportunidade teria perdido a oportunidade que eu poderia estar hoje tudo mudou porque um dia eu parei para ouvir analisei fiz todas as hoje para você ter uma ideia só para antes de concluir eu tenho auditor da receita federal eu tenho juiz de direito eu tenho advogado também tem dona de casa é bem democrático é bem democrático todo mundo dentro dos seus conceitos e querendo ganhar crescer nesse projeto bacana mais uma vez obrigado pela presença eu que agradeço bom minha gente é você que nos acompanha pelo canal 20 na RCA em Vitória obrigado pela sua audiência você de Linhares e região pode continuar enviando sugestões para o nosso telejornal facebook.com barra tvc Linhares reveja essa entrevista está disponível lá no nosso canal direto no youtube e fale conosco neste telefone que aparece aí é o 3373 2000 obrigado pela sua audiência até o próximo encontro sim notícias Linhares se vê aqui Linhares